Música 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 A história da Brasília, a primeira vez que eu disse, Freestyle Queen, é ela, Pirata Vipada. Amém. 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 Bota a mão. Bota a mão. Bota a mão. Bota a mão. Portil Brother Gilson. Vai fechar ? Aplausos ... Não vai ficar mais! Não vai ficar mais! Não vai ficar mais! Não vai ficar mais! Pela mão! Deixa a filha, vai! Vou dar uma prenda! Pela a sua filha! E não vai ficar mais! Olha, Tinha! Continua! Vamos andar pra cima! Vamos andar pra cima! Bora! Vamos andar! Tem dois a um! Liga, você tem um grande abração! Vamos andar! Vamos andar! Vamos andar! 25 minutos! Bora, bora! A cerca da cara Zé, olha! A lista da ruta é essa, a rocha de vontade! 10 minutos mais! 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 O que é isso? Aplausos 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 O que é o Jornal da Rua? São escolhido! . . Fala, 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 Fala! 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 Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, 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 Fala, Fala!